Música Nós estamos aqui assistindo o ensaio da escola Ponte Preta O Tadeu é o presidente da escola Tadeu, quantos integrantes tem na escola Ponte Preta para este ano? 250 integrantes que estão na escola de samba da Ponte Preta Tadeu, como é que está a bateria da Ponte Preta? Está de primeira, nota 10 Nós estamos aqui com o Tadeu O Tadeu é presidente da escola Ponte Preta, escola de samba de Jaú Tadeu, quantos integrantes a Ponte Preta vai levar para a avenida este ano? Uma média de 250 integrantes Tadeu, como é que está a bateria da Ponte Preta? Nota 10 Vamos conferir a bateria então? Vamos conferir a bateria então Vamos conferir Essa é a bateria da Ponte Preta Vamos conversar com a puxadora do samba da Ponte Preta Como é que está o samba da Ponte Preta para este ano? Muito bonito, muito lindo Qual é o tema da escola este ano? Os últimos navegadores dos sete mares Boa sorte para vocês, sucesso! Boa sorte para vocês, sucesso! Obrigado Nós estamos aqui com o Tarugo Ele é chefe da bateria da escola de samba Ponte Preta de Jaú Como é que está o samba da sua bateria para este ano? Olha, o samba da bateria vai ser bem produzido Vocês estão sentindo aí, a bateria está batendo firme E a gente vai ajudar a Ponte Preta a sair com um belo espetáculo na avenida A bateria Ponte Preta vai ser nota 10 neste Carnaval 95? Pretendemos atingir a nota 10 Mas, pelo que o tempo atrapalhou os nossos ensaios Nós tivemos pouco tempo para pegar o ritmo do samba enredo Então, o propósito da gente e o meu trabalho É atingir o máximo E eu pretendo isso com a ajuda dos meus companheiros da bateria da Ponte Preta Boa sorte para vocês! Muito obrigado! 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 Nós estamos aqui com o integrante da bateria da escola Ponte Preta Como é que está o samba da Ponte Preta para 95? Está ótimo o som! O som está maravilhoso! Minha aqui é só outro disso! Você está com o pique total para levar a bateria da Ponte Preta para a avenida? Dois demais! Minha aqui é! Minha! Minha aqui! Minha aqui! Minha! Minha aqui é! Abertura 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 Nós estamos aqui com o João Carlos Ele é contramestre da bateria Da escola de samba Ponte Preta De Jaú, como é que está a bateria Da Ponte Preta para esse Carnaval 95? No momento A gente está procurando Melhorar, mas acredito que A gente vai cumprir Outras coisas que estão em fora De forma, mas a gente acredita Hoje eu estou um pouco nervoso, mas Eu melhoro a voz e Jesus Breve voltará Boa sorte para você na Avenida Obrigado